Oh, 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 oh! Oh, 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 oh來了! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh! Começam o coração que já não pode amar Eu amei a muito tempo atrás Já cansei de tanto solucar Ei, ei, é o fim Oh, ó, cupido, pra longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor me quis Ei, ei, é o fim Oh, ó, cupido, pra longe de mim Eu viro um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Mas seu cupido, meu coração Não quer saber com mais uma paixão Por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Ei, ei, é o fim Oh, ó, cupido, pra longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Porém ele me passou pra trás Meu beijo recusou e meu amor me quis Ei, ei, é o fim Oh, ó, cupido, pra longe de mim Eu viro um coração cansado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Mas seu cupido, meu coração Não quer saber com mais uma paixão Por favor, vê se me deixa em paz Que o pobre coração já não aguenta mais Ei, ei, é o fim Oh, cupido!